Um homem de 50 anos, por nome de Cláudio da Silva Soares, teve morte súbita no início desta tarde de sexta-feira. Ele estava como passageiro de um mototaxista quando passou mal. Simplesmente ele... eu vinha nós dois na moto, lógico, né? Ele pediu pra gente encostar que ele estava passando mal. Eu só encostei. Quando eu encostei a moto, graças a Deus ele já tinha falado, eu senti que ele deitou nas minhas costas, entendeu? Então eu o que eu tive que fazer foi só amortecer a queda dele aqui, deitar ele no chão, entendeu? Graças a Deus o pessoal parou e me ajudou, entendeu? Tentou reanimá-lo, mas não tivemos sucesso. Segundo o atendimento móvel de urgência, o SAMU, quando chegou ao local, a vítima, de 50 anos, já estava morta. Segundo eles, foi um mau súbito que aconteceu e ele veio a óbito no local. Todo mundo acionou, eu liguei, o pessoal também ligou, entendeu? Não demorou muito não, questão de 7 minutos, 10 minutos. Cláudio da Silva Soares era irmão de uma das nossas colaboradoras da TV Correio. Segundo ela, o irmão vinha fazendo tratamentos de saúde, onde os resultados mostravam que estava normal o seu quadro de saúde. Mas infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Nós do Grupo Correio lamentamos o ocorrido e desejamos à família nossos sinceros sentimentos. Música Música Música